E atenção consumidores, porque vem aí um novo reajuste. A energia elétrica vai ficar mais cara a partir da semana que vem. O aumento autorizado foi de 8,6%. Então, é bom preparar o bolso e se certificar que os equipamentos eletrônicos da casa estão funcionando corretamente. Prepare o bolso porque a conta de luz vai ficar mais cara. De novo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste médio de 8,6% nas tarifas da CPFL Paulista. E começa a valer no dia 8 de abril. Quem está em casa e tem família, tem filho, tem cachorro, sabe como é que é a questão, tudo bom? De administrar uma família em uma casa. Ainda mais se tem criança. É hora de tomar banho, hora de comer. Ou seja, não tem como economizar certas coisas. A gente vai conhecer aqui a casa da Suelen, aqui no Atlântico 2, tudo bom? Inclusive, na mão, ela já está com o alvo da nossa reportagem. Conta de luz, Suelen. Só para a gente fazer um resumo. Você paga em média quanto? Mais caro que você já pagou numa conta. 382. A Suelen mora nesta casa pequena com seus três filhos. Não tem ar-condicionado e anda de cabelo em pé com a conta de luz. Com medo de mais um reajuste, sacrifica algumas comodidades. Água quente no banho? Por enquanto, não. O medo dela e o grande vilão da casa é o chuveiro elétrico. Para isso, você já estipulou uma regra aqui na casa. Qual que é? Sim, eu venho aqui e desligo. Aí tento uma banha na água gelada. Gelada mesmo? Mas era essa tuba, tudo calor, não tem muito problema? Ah, mas aqui em casa é gelada mesmo a água. Criançada reclama? Reclama muito. Quando a criançada reclama, a mãe já tem a resposta na ponta da língua. Eu pego e falo assim, vai para o fundo, dá uma corridinha para suar um pouquinho o corpo, já toma banho, já se segue rapidinho e já sai. Para ajudar a família a descobrir o que está acontecendo e tentar economizar, convidamos um especialista no assunto. E ele já nos levou ao centro do possível problema. Nós estamos aqui perto do vilão de qualquer instalação elétrica que chama-se chuveiro. Na cozinha, outro vilão, a geladeira. Ela tem várias crianças, então ficar abrindo muito refrigerador, geladeira, ficar namorando dentro da geladeira, não adianta. Isso daí também é vilão, né? E a parte de manutenção, a gente tem a borracha de vedação. Então, se essa borracha não estiver nova, estiver boa, tem vazamento. E aí, essa geladeira vai trabalhar o dia inteiro. Ele também não deixou escapar outros personagens que influenciam a alta na conta de luz. A instalação elétrica dela está precária. Então, a própria instalação pode estar roubando essa energia. Ou seja, ela está tendo fuga de energia em algum equipamento, fuga de energia na sua própria instalação. A ANEEL ressalta que o motivo do reajuste é uma consequência do aumento dos itens financeiros da tarifa e do aumento dos custos de energia em especial, a que é produzida por usinas operadas pelo sistema de cotas e pelo impacto cambial na energia de Itaipu. Até o custo por gatos na rede é rateado entre os consumidores. O que esse pessoal não paga, quem paga somos nós que temos as contas em dias. Depois de explicar para a Suelen por onde ela pode começar para impactar a conta de energia, ficou mais claro de que é preciso um investimento agora para ganhar lá na frente.